Olá, seja bem-vindo ao canal Notícias Hoje. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Juliana Paz explica a saída da Globo após 21 anos. Decisão vem sendo conversada há um tempo. Juliana Paz não faz mais parte do elenco fixo da Globo. Uma das estrelas de Pantanal, a atriz posou segurando seu crachá da emissora. 21 anos disse, tornou-se plena a maioridade do tempo que passei nesta casa tão maternal. O que a Globo sempre foi pra mim. Sigo de uma nova maneira, não mais com contratos fixos, mas por obra. Minha decisão vem sendo conversada há um tempo e foi aceita com muito respeito e carinho pela direção, afirmou. Juliana Paz só vai trabalhar por obra contratada a partir de agora. Não farei desta mensagem uma despedida, pois ainda estarei nas telas da emissora em Pantanal até o meio do ano, com um novo projeto que começaremos a gravar este mês e depois em projetos futuros com novos estilos de contrato. Assim seguiremos, explicou. Além de Juliana Paz, nomes como Grazi Massafera, Camila Pitanga, Lázaro Ramos, Ingrid Guimarães e Reinaldo Giannechini também deixaram a Globo nos últimos meses. Juliana agradeceu os 21 anos que passou na Globo. Aproveito o ensejo para dizer que tenho um orgulho danado dessa casa e que cada vez em que ponho os pés ali, seja nos estúdios ou nas externas, eu me sinto feliz, feliz com meus colegas, feliz com minhas equipes. Feliz por estar numa empresa que considera tanto o meu ofício. Feliz. Sou uma grande privilegiada por fazer parte da história da TV brasileira pelas mãos da Globo, declarou. Essa foi a notícia de hoje, espero que tenham gostado. Me diga aqui nos comentários de que cidade e estado você é para eu saber até aonde está chegando nossos vídeos. E agora pra você que ficou até aqui, vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo. Para acessar, basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. E além do presente, deixei abaixo um segundo link com um curso bem bacana, que vale a pena conhecer. Para acessar, basta clicar nesse link. E se você não se inscreveu ainda no canal, aproveite para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.